O reitor Fernando Rebelo era, antes de mais, um grande professor universitário. Todos os alunos concordavam que ele sabia transmitir aquele entusiasmo que é indispensável para se ter prazer na aprendizagem e a descobrir mundos novos. E é uma pessoa que, como geógrafo, percorreu o país todo a pé, sempre à procura de perspectivas novas, dados novos. E, portanto, como professor universitário interessado em transmitir conhecimento e em encontrar e descobrir novidades, pois ele é seguramente um exemplo. Como reitor, ele foi também decisivo porque ele apanhou uma fase de transição da universidade, de um modelo mais antigo, mais fechado, para uma altura que tinha a ver com a entrada de Portugal na União Europeia, tinha a ver com esta explosão global que correspondeu à internet, que veio transformar tudo. A universidade passou a ter que responsabilizar-se muito mais por encontrar os seus próprios meios de financiamento e ele soube trilhar essa fase de transição de uma maneira muito pacífica, apesar de todas as tensões que haviam. A sua admissão em 2002, aliás, obrigou à clarificação de algumas tensões que existiam na universidade e que foram decisivas para nós agora podermos estar com uma projeção tão grande. Foi precursor em muitas matérias, por exemplo, aqui o pátio da universidade. No início do mandato dele estava cheio de automóveis estacionados e no final já não tinha nenhuns. Isso mostra também aquele maior enfoque que veio a resultar, por exemplo, na classificação como património da humanidade. E, portanto, é um reitor que deixou uma marca muito clara na universidade e, obviamente, com grande tristeza que, enfim, estamos agora a prestar-lhe esta homenagem depois da sua morte.